Acontece em Malacaxeta o projeto Pacto pela Vida. O evento anual defende a segurança no trânsito na cidade, e o Vale do Mucuri, que é cortada pela MG 217. O Fantoni Peixe e o Vitor Cui foram até a cidade e trouxeram os detalhes pra gente. Boa tarde, Fantoni! Boa tarde, Roberto Tomás. Nós estamos na cidade de Malacaxeta, que realizou mais uma edição do Pacto pela Vida, um evento anual que defende e procura melhorar a consciência das pessoas com relação à segurança no trânsito. Conversar com o organizador, Leandro Silva, o quê e qual a temática desse ano, Leandro? Boa tarde, Fantoni! Um abraço também pra Roberto Tomás. A temática desse ano voltada à educação no trânsito, todas as vidas importam, então nós realizamos aí durante toda essa semana atividades nas escolas, junto à sociedade, pra que nós possamos estar conscientizando a população de Malacaxeta sobre a necessidade da prevenção do acidente de trânsito, como agir no caso de acidente de trânsito, né? Nós tivemos aí oficinas de primeiros socorros, além também de instruções voltadas à prevenção de acidentes domésticos, tivemos atuações também voltadas à promoção da defesa civil e à prevenção ao auto-exterrino. Importância aqui é por conta da MG 217. Exatamente, Malacaxeta é cortada pela MG 217, rodovia estadual, é uma rodovia que possui vários trechos muito sinuosos, trechos que possuem um risco iminente de acidentes de trânsito e que infelizmente, vez ou outra, a gente acaba sendo surpreendido por algum sinistro, então nós vemos a necessidade de estar realizando atividades como essa aqui na cidade de Malacaxeta. O que agradeceu, Leandro Silva, e lembrando que o Pacto pela Vida esse ano simulado foi em relação a um acidente de trânsito provocada por uma motorista alcoolizada, supostamente sob efeito de bebida alcoólica, a Polícia Militar Rodoviária teve que fazer uma intervenção. Olha a situação da condutora. Já que... A senhora sabe o que foi que a senhora fez? E eu não fiz nada, não. Eu bebi um, esse aqui, de energético. Quanto que a senhora bebeu? Um chiquinho só. Quer um pouquinho? Conversar com o Sargento Paulo Sérgio. Sargento, essa situação aqui é uma situação, pode-se dizer, típica em relação ao que acontece no final de ano em rodovizos aqui da região. Rapaz, olha para você ver que coisa bacana. A Salete está aqui representando, né? Hoje ela virou atriz por um dia, mas muito bem feito o papel dela. E explicando justamente essa necessidade da sociedade ter um cuidado maior com essa questão de alcoolismo ao volante. Como bem dito aí pelo Léo, nós estamos em uma rodovia, uma rodovia sinuosa. A MG 217 tem trechos muito perigosos. E quando o condutor, ele não tem aquela condição para dirigir, principalmente por causa da embriaguez, pode causar acidentes, tirar vidas. E nós estamos aqui justamente para isso, para acompanhar e conscientizar a sociedade aí com um verdadeiro pacto pela vida. Ok. Agradeceu, Paulo Sérgio. Bom, o pessoal do Corpo de Bombeiros também participou porque esse acidente envolveu um automóvel, uma motocicleta, uma vítima presa que teve que ser desencarcerada pela equipe do Corpo de Bombeiros. Lembrando, só pedir o Vitor para mostrar aqui. Está vendo aqui essa pista aqui? Essa pista aqui é a avenida principal, uma das avenidas principais de Malacaxeta, mas também é a MG 217. Ela faz interligação entre a BR-116, no Vale do Mocorim, Teoflotone, até a MG-120, no Vale do Jequitinhon, já a caminho de Água Boa. É uma interligação importante e por isso os motoristas precisam ter mais atenção com relação à passagem aqui por dentro de Malacaxeta. Logo mais no MG Record, mais detalhes a respeito do pacto pela vida de Malacaxeta com as imagens de Victor Quifo e Antônio Peço para o Balão Geral.